Empresa de Portugal está recrutando brasileiros. Confira os cargos disponíveis e como se candidatar. Oportunidade única para quem sonha em trabalhar fora. Essa notícia é para quem sonha com uma oportunidade de trabalho fora do Brasil. Uma empresa em Portugal está contratando várias pessoas, inclusive brasileiros, para diversos cargos no país. De certo, pode ser a chance para quem sempre desejou trabalhar fora, mas nunca conseguiu. Afinal, intercâmbios costumam ser bem caros. Assim sendo, vamos mostrar como você pode se candidatar e conseguir essa tão sonhada vaga. Empresa de Portugal tem vários cargos disponíveis. A empresa portuguesa de tecnologia Multivision está contratando pessoas para diversos cargos. Em grande processo de desenvolvimento, a companhia está se comprometendo a pagar os custos para estrangeiros, o que inclui visto, documentação e recolocação. Isso se explica nas palavras do CEO Edson Leite por Portugal. Por Portugal, ser um ano e com menos pessoas capacitadas para os projetos existentes. Desse modo, estão sendo ofertadas vagas para desenvolvedores e engenheiros de vários tipos, como front-end e back-end de nuvem, de infraestrutura, Kubernetes, software, full stack e vários outros. Oportunidade pode ser porta de entrada. Como citado anteriormente, a Multivision se compromete por todo o processo de contratação de estrangeiros. Além disso, busca criar uma relação de longo prazo com seus contratados em um mercado muito promissor e com bons salários, mas talvez por isso, cada vez mais concorrido e exigente. Pensando nisso, que a empresa optou por procurar profissionais que possam trazer excelência, competência e por isso se entrega de gerar uma harmonia na vida profissional e familiar de seus colaboradores. A Multivision, que tem sedes em Lisboa e Cidade do Porto, é certificada com a ISO 9001-2015 e preza pela qualidade de suas posições. Para isso, visa encontrar trabalhadores, principalmente brasileiros, que possam agregar ao mercado de TI português. Se você é um profissional da área e sonha em morar na Europa, a companhia pode ser a sua porta de entrada para uma carreira internacional. Como se candidatar? Por fim, se você gostou da ideia e tem interesse em se candidatar a alguma das vagas de TI na Multivision, não deixe de acessar o site da empresa da qual o endereço estará lá embaixo no primeiro comentário fixado. Lá, você vai encontrar um guia para buscar por todas as oportunidades da empresa. Após selecionar oportunidades que melhor se encaixem no seu perfil, envie seu currículo diretamente para a companhia e aguarde contato. Empresa de Portugal está recrutando brasileiros. Confira os cargos disponíveis e como os candidatar. Oportunidade única para quem sonha em trabalhar fora. Todas as informações e matéria completa aqui embaixo na descrição do vídeo. Um forte abraço a todos. Essa é a dica. Até a próxima. Ad sumus. E aí E aí E aí E aí